Mãe de Jesus, Deus do Senhor, em nome do Senhor, Amém. 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 Nossos indigen dias, desta vez também o que ontem dizendo porque eles não precisam, mas é isso agora. Então, quando você desistiu, você está sendo vindo do seu rio. Sim, não era mais vindo. Porque os amigos inteiros que estavam visitados, O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Amém. 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 Então, quando eu tenho um programa especial, o problema é que nós dependemos muito sobre nós mesmos. Porque nós dependemos muito sobre nós mesmos. Então, nós dependemos de nós mesmos como movimentos. Então, se vocês não sejam eles, vocês já estão olhando para vocês, eles já estão fazendo o problema de sua vida. Como você não se chama de vida, eles já estão fazendo a vida, mas o que você não esqueça de fazer isso, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Mas o que a gente vai falar são muito mais O que é que a gente vai levar pra sair de lá, mas tudo mais a gente vai mudar uma coisa simples O aborto, desde que ele gostou de fazer, de ganhar de dinheiro para os bolos. Mas mas nós ainda estamos preocupados com as homens de legções, Não é que o général o direito não seja a democracia e a democracia, não é isso não é obrigado. Nós não só vamos fazer o que afetamos. Nós somos capazes de afetar-se a nossa ação. O que é que nos taxam de atos, é que nos taxam. Porque o pai não se torna, como o pai não se torna. O pai não é uma pessoa que não se torna. Ele não tem que fazer isso. Eles são indifendentes, o pai não se torna. Eles estão trabalhando com o trabalho. Ele não é uma pessoa que não se torna. Porque ela não se torna com o dinheiro, ela não tem um dinheiro, mas de um dinheiro para quem tem o dinheiro. então isso é um ser humano que você conhece ninguém esse aqui, você quer dizer que esse mundo você quer dizer que você quer dizer o mundo você quer dizer que você quer dizer que é muito interessante você quer dizer que isso você quer dizer que esse mundo teve um exemplo de os vários outros e eurovico que os outros collaborativemente era uma impressão a ver que você quer dizer que a gente já conhece você quer dizer que isso E o que você quer dizer, é que você quer dizer, nessa corda, você quer dizer a uma barriga, você quer dizer que ela gostou do dinheiro e não quer dizer que você quer dizer ela, mas isso é isso. Então, o que você quer dizer aqui? Pelo menos o que eu não sei porque eu tenho uma barriga imune, você quer dizer que eu acho que a barriga é um barriga. Então, por isso, você pode falar de um joelho, Obrigado por assistir! Eles são indícios mais familiares do vídeo no bolo ou no bolo. Então, sem dúvida, tem que fazer isso! Ofereço, irmão, óbos, óbos. Bem, a primeira pessoa dizia a fazer essa ideia. Isso significa que Mabaléle é um pedaço! 14, 15, and 16 Casi esmai 14, 15, and 16 Casi esmai 15 And when he had spent all the And not many days after The young son gathered all together And took his money into a far country And there wasted his substance With righteousness Far country And wasted His substance Was a part of the Righteousness Now I got to know He had to save money And he had to pay for money And he had to do that And he had to save money And he had to save money So he had to pay for money And he saw his money And I had to pay for money And my friends Outrope o cara que diz um Vegas e meu mundo ficou book, etc... Você trabalha em qualquer coisa Nãolem Então hoje em dia, quando estava pronto Essa é uma coisa que eu gostei Mas é que a gente fala que a gente já está já humming. E não era, assim é que o pessoal, quem mas fez a gente, que a gente não sabe a gente, nesse sentido, é um grande tipo de juízo. Porque se não sabe a gente, já não se sabe, o que se vê lá ativerem sim. Mas a gente não sabe a gente, mas não é daqui a noite a gente. A gente não sabe o que essa gente é muito importante. E quando ele gastou tudo, há um poder poderoso naquela terra, e ele começou a ser um homem. E ele entrou e se juntou a um cidadão daquele país, e ele mandou ele para o seu campo de fio. Eu não sei se você não está aqui, mas eu não sei se você não está aqui, mas eu não sei se você não está aqui, mas eu não sei se você não está aqui. Someday, Tuesday, Wednesday, você não está aqui. E quando você está aqui, se você faz e você faz seu dinheiro. Você não é rase essa. Isso é. Você está aqui em cima, eles estão aqui. Quando da sua pessoa, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você faz o que faz isso. Isso faz o que você faz o que você faz. Você faz isso e o que você faz. Você faz isso e quem faz esse negócio. Você faz isso. Mas não podemos ir a eles, por não chegar à fronteira, até a desiredadeira. A verdadeiramente, eu preciso para desens de rave para afetar e fazer os passos arrependidos. Mas eu não posso ir no finalizado? É um conto que a gente lembrou de ficar em si mesmo, Eu não vou fechar nesas muito�. Você não pode ir no finalizar as coisas que elas não fazem os passos. e quando ele veio ele veio para ele ele veio para ele ele veio para ele ele o ele ficou ele foi o inimigo é o Então, nós temos que nos ajudar a justificar. E aí, nós temos que nos ajudar a justificar. E nós temos que nos ajudar a justificar. E nós temos que nos ajudar a justificar. E nós temos que dizer, isso não é muito ruim. Então, nós estamos falando de um jeito. O que é o que é que Deus nos afastecido? Não importa se marcar mais de forma... Mas se atamãs, o que Deus nos afastecido é confessado. Eu não tomei ninguém. Mas quando você não vai nem para fazer mais, então você não vai conhecer as pessoas coisas que morais, porque você vaiair nos榨as assim como eu poss analyse. Nem existe como fazer essa confusão, mas sobre isso a pessoaите fazer uma história com essa história ou através dasλλάavilas em palavras para geração de pessoas. A pessoa vê que ope, o que ope ope, o que querendo ser o que ope? Ope que querendo ser o que ope, o ope, o repete. E ele pensou que ope, ele não é disable. Eu não sei se você tem que fazer ao lado de quando? Ele pode ser um aquele que não querendo ser. Você vê o que ope, mas é. que does naturalize, mas não se chantear o Papa Jesus. Não é necessário viver espiritualmente. Mas o povo quer eles dizer que não era mais ou menos ou menos, eles eram nombrados como muito ou menos. Porque hoje o Papa nunca vomitava no céu. Um momento, quando a gente diz que o Papa disse que queria fazer a sessibilidade, que lemos nas sem lentes, que eu confesse. Que o povo é o povo. A gente chante em confesse. Nós estamos tentando de justificar o nosso pai. para fazer a minha vida Então você começa a derrubar pessoas que atreçam a atenção e ter certeza de que eles fazem uma mulher. Eles têm um alimento, sem dizer que eles precisam agir. Eles têm um alimento para que elas possam ir. Eles têm um alimento para atratar a uma obra de coisas. mas pelo menos está eu não é uma paz mas você não sabe porque eles estão indo porque é uma coisa que eu tô aqui e quando eu tô com ela a unha ou me de desiwa que ele comeu mas eu estou com ela mas não sei como você pode te dar uma garota mas não sei o que vocês estão a fris victimizando mas não é assim? mas não é assim? eu vou lá eu vou lá arroz você é lato o momento, o momento, que a gente de um trabalho que não é? Inscreva-se, que a gente de um povo que viveu aqui. O que é que a gente de um crime especialira aqui? O que é que a gente de um homem que viveu aqui? Não. O que é que a gente de um homem que viveu aqui? Não há um homem aqui, que é um homem que viveu aqui. É isso que há um homem que viveu aqui. Vezes, Vezes. Meu Deus é amor! Esquirei são meus pais. Eu vou fazer isso não é meu momento. Só não é meu jeito. Eu estou em casa aqui. Eu estou dizendo que meus pais, não é, referee... Eu estou comendo uma coisa que você faz isso. Por que você fica aí, que você fala? Eu vou te confessar. Sua vocês que você fala é meu próprio. Eu vou te confessar. Sim, o que vocês estão conversando, vocês estão começando a fazer isso. Porém Ele só que quando a vacação Ele se acessa É a pena Se vai estar trabalhando com o investimento E então ela caiu Então ela vai comprar Então ela vai comprar E daí ela vai comprar Ela vai ter que ir Acoma a etapa o 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá É isso aí? Não é o dinheiro! Não é o dinheiro? Não é o dinheiro? Se você não gosta de alguém! Porque se você não quer fazer tudo. Não é o dinheiro? Então, se você fez um drama que você quer dizer esse dinheiro é um homem mais que Deus quer dizer que não é o que você quer dizer que não é o que você quer dizer que não é o que você quer dizer O que eu sou? Até que eu queria dizer que eu não sou? Eu estou dizendo que eu não sou? Eu sou? Eu não sou? Eu sou? Quando o homem que falava, eu falava que essa roupa é a ele. Ela confessa. Ela confessa. Ela confessa que ela não faz nada. Ele não faz nada. Amém! Tanto que é o Senhor, o Senhor se mostra a Deus Senhor, dizem que descoce esse Senhor Isso é muito bom E isso também quer dizer, que o Senhorаковo vai ver como você Ele vai ver como você Sim, o Senhor está falando Não é que ele vai ver como você 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 A gente tem que fazer Como a gente tem que fazer Então, eu vou falar sobre o que eu quero dizer. Já é algo que eu vou comemorar, eu vou ser afirmar porque você gente não está confiando. Eu não estou com certeza que quando você quer viver aqui o que você quer dizer assim você não está me amando. Mas nós só estamos fazendo as três pessoas que estavam achando o seu sérgio. Sobreiş mit unserem hanlon, não que desses카 instrumentos também. Dizem o danse com 원래 de nossos barra também de... Toberia que o teatخر какиеãomonos são. Então quando eu esteja현çou uma presão com esperou e estávizzo da moral e latente, Amém Amém. 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 As pessoas que se confessem, você vai comigo. O problema é que o encerramento é automáticamente. O encerramento é cinco anos, ele vai dizer que o padre confesse. Você diz que eles estão falando de irmã. E tem o irmão, ele vai te dar uma coisa aqui fora de nós. Quando eles falam que são iguais, eles vão ter a direção. As long as As long as As long as As long as Our good things from God cannot Be bought with money They are free gift of God Through the blood of Jesus Christ Salvation of our soul So we might just come And eat And that time around You are ready You are ready You are ready When you are ready isn't my Regardless As now We are ready You have Why You will pray que nós nos corremos e vamos lá. Aleluia! Então estamos dizendo que o Senhor não pode ser feito. O Senhor que Deus nos abençoe, Ele nos abençoe. Mas eu só quero dizer que Deus nos abençoe. Amém. E eu quero dizer que Deus te abençoe. Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A mulher em que o irmão é devido a este tipo 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 5, 1. A mulher. Quando a mulher familia após esses filhos, a mulher parece que não dá para isso. E a mulher após a mulher não vindo a mulher com ela. Quando a mulher é aquela mulher, a mulher afeta com a mulher. A resposta não é importante. Bem, é importante é importante. Quando você fala isso, não é difícil fazer isso. Não sei se, mas antes, você sente, para que você goste. Você goste. Você vai ficar gostando de 94 anos. E não é importante. Agora, você quer que você goste de Amém. Obviamente, temos que passar a vontade de viver você, que tem que passar ver você. Eu não há nada. Eu vou te dar. Como nós falamos pra você, se defendemos e nos dourar a vida aqui? Eu já falamos pra você! Talvez, olha para você. Você vai deixar isso! Você vai! Quando você faz isso. O cara vai fazer isso! Ele não lhe chante. Amém. Right. We thought the responsibility, you is a leader. Papa, a celebrator, a celebrator, a celebrator, a ONWAPI. A ONWAPI, a ONWAPI, baby, you can't find that. You're a fan of your children, you're a fan of your family. But you're a leader. As long as Jesus Cristo é que Jesus Cristo repou e repou. Seja Jesus Cristo, eu não quero dizer que Jesus Cristo expressa a feeling de um padre para o Senhor. Quando eu lhe disse que Jesus Cristo expressa a feeling de um pai para o Senhor. um mas devemos me ajudar a fazer isso e os irmãos dizem que todos os cargos não são oradores até o mesmo tempo porque o irmão está hoje em casa ele não vai ser o dinheiro ele não vai ser o dinheiro não vai ser o dinheiro não vai ser o dinheiro mas o irmão está aqui ele está aqui porque o irmão, desde o versículo 10, o dia 10, o dia 10 ele tem que ser o dinheiro ele vai ser um dinheiro ele não vai ser o dinheiro para mimar a fumble a cara e não é uma pena que eu vou fazer a colocar um é No mundo comenta a travamento. Pelo comunizar, Blažu trazido, negativo como se diz o srb o srb quando ele veio a ele e não é o srb O que é o que é o que é o que é? É isso aí. That has been shot with so much training, so many shock of denomination and greed and things of the world. Why don't you just step off for a few minutes and go to looking around at the Bible? We must go back to the book of Christianity. by me. Might wander around and you might find yourself. Rechante, we must find ourselves. Identify here in the way. As believers, one of these days, you might not know him. You may come to yourself. Versus you may come to yourself like the prodigal son did and find yourself and you might find your identification in the word of God. Amen. If you have a chance of receiving it, I will tell you that you have to receive a great time. I will tell you as one of them. Identify yourself with the word of God. Amen. Amen. You may come to the word of God. Amen. And then I will tell you that you are Amen. What do you mean? What do you What do you mean? What do you mean? Euprendi que estamos afirmando que nós não podemos expressar... Você pode encontrar você in the with of God. E aí, você pode deixar o seu nome aqui? Ou vai fazer a mensagem dele? Eu vou deixar o meu nome aqui Esse mensagem é uma mensagem que ele vai te dizer Mas você é algo diferente Você pode ter feito coisas E não a gente pode ter feito isso Que é o nome do que a gente faz E não é isso Então, você é esse Agora você quer dizer, então eu não sei Eu não sei O que é isso? com o confesso é so 0 confesso oganab como a mamã não sind Já fanrado E no confesso estimado deam Car�서z pet Авsel Amém ecc twinte a foto é a foto no cinema ah a foto coisa para loud é a foto plaster Ele 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 pronta diesel ele ele cons yacht para padre ouvir meu o que é isso? so this is an evening time so it's a time to arise and when you arise go back to father confess um o mundo você tem que ver o que você não vai ver o que você não vai ver o que você não vai ver o que você está e aí 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 ... o tomate beijo Não há mais preco, mas eu recording da cuántos. Eu acho que o contrário nunca faz. Nós já levamos um pésar, os papéis são colocados na casa, lá no capítulo, não agora eu posso pegar seus filhos certos na sua cabeça. Eu vou vir aqui. Nós teríamos que pegar sua cabeça de sua cabeça. Cri선 Bear, quem vai fazer o que você vai conseguir? Sim Cri선 Bear, quem vai receber, você vai receber? Sim Cri선 Bear, não sei se não o senhor, é isso? Sim Seap related, o que vai receber o seu trabalho, é isso? Sim Se você fizer isso, sinto um foco, sinto uma coisa que nunca conhece, então você não tem que sair a sua vida, que essa será a sua vida, mas sim raguña, Amém. quando a governo da família, que é a sua família, a quem não tem que falar com a família. Deus é um prédio para o trabalho que contém님이 a as filhado, eles sabem a maneira diferente. Mas tudo bem. Senhora você nosПia é assim. Bom dia. O que é tudo? Amém. 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 Porque o Senhor nos sentou, o Senhor nos sentou, o Senhor nos sentou em casa, e a gente que tem e o Senhor nos sentou. Amém. 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 Então, isso é que é quando nós fomos em nós, nos identificamos nós vamos a colocar? Nós estamos entendendo agora e aí? Então, estamos fazendo a gente que estamos fazendo a gente que não está fazendo, a gente tem uma ideia, mas a gente sabe o que está acontecendo com isso, então, não é assim que a gente está funcionando e a gente, Do que a gente vai morrer, mas um lado mais um lado mais um lado mais um lado mais um lado. É o que Jesus Cristo fez o direito. Isso é que Jesus Cristo fez o direito, esse que você vai fazer o direito. Mas você não vai ver, eu não disse isso. O que é que Deus mais é neste lugar? De dizer que Deus se torne o direito, Ele vai ficar com o direito de Deus e que Deus vai ser feito. Amém. 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 Sim. Então você é assim. Não é assim. Você é achar! Você precisa se achar. Vem em sua casa. Eu não sei se sabe que vem a palavra, cê quer... Você confessar. E a candidata confessar. Então, nós confessamos. Nos queridos irmãos. Ele fica aqui com ele. Amém. Amém.